Com vocês, essa música da Luisa Sonza, ela é totalmente assim, eletrônica, mas eu tentei fazer um arranjo aqui pra teclado pra ela, tá ok? Eu espero que vocês gostem aí, se você gostar, dá o seu like, se você não gostar, assiste outros vídeos aí, tem muitos vídeos aí no canal aí, você vai gostar de algum? Então, vambora lá! Um abraço pros inscritos aí, Alex Souza, Lucho e o Orochimaru e o GD e vários outros inscritos aí, vamos lá! Tchau, tchau! 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 Muito obrigado, gente Deus abençoe a vida de vocês Espero que vocês tenham gostado E é nóis